Olá, Bib Maniacos, chegou aquela hora de você ficar por dentro de tudo o que rolou durante o dia desta quinta-feira que teve Breno acordando-se em cueca ao lado de Paula. Muita piscina e especulações sobre a prova do líder que vai testar a memória dos nossos brothers. Partiu resuminho, Breno para maiores nenhuma pessoa com menos de 18 anos nenhuma pessoa com menos de 18 anos nenhuma pessoa com menos de 18 anos nesta manhã, ele acordou sem cueca ao lado de Paula. Para não dizer que foi totalmente sem roupa, nosso menino despretencioso estava usando camiseta, mas era tarde demais. Jéssica coitada ou não, estava ali e já tinha visto tudo. A loira até questionou Paula para saber o que rolou, estamos atentíssimos, olhos olhos olhos, Gleice Taradona, Gleice Taradona, nota musical, nota musical, nota musical. Pelo visto, o fogo se espalhou mesmo no parquinho, mas não no sentido das tretas. Ela e Wagner movimentaram o edredom nesta manhã. Mas quando Viegas entrou no quarto, ela pulou fora da cama do artista visual, depois, a estudante de psicologia foi para a piscina, sem a companhia dele. E quando encontrou Wagner, Gleice disse, esta menina está demais. Foto TV Globo O assunto foi bastante comentado no Raio X desta manhã. Os brothers pediram a torcida da galera e Paula quer renovar a liderança. Não quero tirar esse colar Paula quer ser líder de novo. Foto G Show Os brothers aproveitaram bem a piscina durante o dia. Tivemos brothers fazem escala de cores na piscina. Foto TV Globo Bônus Acreditem Kaiser protagonizou uma briga nesta manhã. É, foi com o toque de despertar. Paxa Paxa Kaiser Briga com tuk de despertar Foto TV Globo Corficar por dentro de tudo sobre o BBB18 Siga o S-Purpose Oficieno Facebook, Twitter e Instagram O-G-Show tem contudo exclusivo o tempo todo E-A O-G-Show tem contudo exclusivo o tempo todo E-A